Olha, em Sinop, quadrilha rouba aparelhos transformadores e compromete toda a rede de energia de um loteamento. Como nos mostra, apareceu Giovanni, Giovanni Barros, o nosso Didio. Manda a bala, Didio. Estamos aqui no Cidade Jardim 2, o bairro que vai ser ampliado nos próximos dias, já recebendo a infraestrutura necessária e assim também com a iluminação. O resultado é que passou uma quadrilha organizada aqui e arrombou e furtou nada mais, nada menos do que nove transformadores de energia. Hoje no mercado um transformador desse, dependendo a marca, pode chegar aí a 45 mil reais, transformador para distribuição de energia. Eles não utilizam a peça inteira, simplesmente eles sobem no poste, vão realizar, vai desparafusar o transformador e solta lá de cima para ele bater no chão e abrir dessa forma aí. Aí pega só o que é necessário, provavelmente o material de cobre para vender aí no mercado negro. Então prejuízo grande, a polícia militar foi acionada pelo pessoal que é responsável aqui por esse novo loteamento e também caminhou o boletim de ocorrência para a DEF. A DEF já está em ação aí para ver se tenta identificar essas pessoas. Nossa TV Portais está aqui narrando esse fato também para que alguém, né, que porventura tenha passado por aqui, viu pessoas aí estranhas andando, subindo em postes aqui, né, se você tem alguma característica, informar também para a polícia. Além deste aqui, outros oito transformadores sofreram o mesmo tipo de dano. Vamos mostrar para vocês aqui o loteamento novo, que infelizmente volta agora a ser também frequentado por esse tipo de ladrão. A polícia está investigando, mas se você tem alguma informação, alguém que tenha tentado comercializar aí no seu estabelecimento, cobre entre em contato com uma polícia civil através da delegacia especializada de roubos e furtos. É só você ligar, 197.